Fica louco, novidade é Avisa lá que os moleques é disciplina Mas a noite tem uma tia E nós tá sem direção Vai Lúcia, vai ali, vai, vai Lúcia Avisa que o frio é por conta do pai Voltando a naveira Os cravos da meca batendo bonito Tremendo a cidade Fela nove e veja, vou bailar Fica louco, novidade é Fica louco, novidade é